Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Relativamente ao meu bem-estar, visto que frontei-me de me mexer e mexi, mexi, frontei-me de me mexer, frontei-me de falhar refeições, foram 4 refeições que eu falhei, mas já estou a voltar aos macros e à força, à força e aos ganhos musculares. Até porque foi bom, por certa forma, se formos a ver o mal, foi compensado agora com as minhas refeições, desde sexta, sábado e hoje é domingo, dia 12 do 11. Acabei por compensar os macros agora, o descanso também, que é muito importante, e cresci, noto diferença na minha massa muscular. Sim, voltei a usar hipercalórico, mas de aveia, aveia, caceína, clara do ovo e, obviamente, soro de milho. O Eximaze, caso não saibam, é muito bom, eu estou a gostar. E uso também malta o de Extrina, mas em quantidades baixas. Eu não quero saber se o pessoal toma, não toma suplementos, quem toma, quem deixa de tomar, o que é que é bom, o que é que é mau. Já toda a gente sabe que as dietas, as refeições, a comida, sempre foi a base de tudo. Só que, para mim, que não consigo comer tanto, se eu não comer o necessário, que é bater os macronutrientes em proteína, isso é que é mais importante. Eu não conto as gorduras, eu não conto os carboidratos, só nas refeições é que eu conto os carboidratos, e na suplementação, porque não vou estar feito doido a pensar, é, vou comer só X de carboidratos e X de gorduras, não. Fora a proteína, que eu tenho que bater diariamente, dos macros, estou com 80 quilos, tenho que bater 160 gramas de proteína, mas mesmo assim faço sempre um pouco mais, para ficar com um salto positivo, para depois gastar e ganhar massa, ganhar músculo, ficar grande. Até porque a semana passada eu catabolizei bastante, mas bastante mesmo, e isso fez-me mal, tanto psicologicamente, como fisicamente, agora que estou a repor, estou a gostar de ver os resultados, vocês podem ver aí as fotografias que eu vou partilhar com vocês, e vocês vão ver o antes e o depois desta minha semana. Para mim foi um caos, senti-me mesmo mal, treinei mal, mas no entanto estive lá. E agora, estou a ver resultados, o hipercalórico, a comida necessária, que é a dieta, que eu faço, e quero lá saber se resulta comigo, eu tomo. Há muita gente que diz, ah, isso faz mal ao fígado, faz mal ao coração, e blá 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 blá. Não, eu não uso bombas, está bem? Não uso bombas, eu só uso suplementos. O que é que é suplementos? Suplementos, vamos suplementar a alimentação, porque através dos alimentos não conseguimos os objetivos necessários para que o corpo continue saudável. Ok? É para isso que servem os suplementos, para suplementar a dieta que não resulta para a maior parte das pessoas. Agora, para mim, não resulta só a dieta. Se eu comer só a dieta e bater os macros, eu vou catabolizando, eu vou perdendo energia, eu vou perdendo força. Por mais que eu carregue nos carboidratos, por mais que eu carregue nos ovos, na carne, na proteína, etc., não interessa, não chego lá. Ok? Portanto, eu preciso deste tipo de suplementação. Controlado, obviamente, sabendo o que estou a fazer, para não ganhar também a tal gordura abdominal, que ainda tenho alguma preliminar, é facto, eu sei, mas quero me sentir bem para poder treinar e ganhar, fazer ganhos reais e bons, com força, ter disposição para treinar, estar bem, estar ativo, e a gordura é secundária. Desde que eu mantenho os treinos no foco, no objetivo, não pondo de parte cardio, 5 estrelas, posso tomar hipercalórico desta categoria, que tem à volta de 400 e tal calorias por 110 gramas de produto, o que equivale a 28 gramas de proteína. Um mix de boas proteínas. Portanto, para mim, este mass gain resulta, obviamente que resulta, a dieta também, e é conciliar as coisas todas. Agora, é exigir ficar sedentário, não treinar, etc., claro, que vou apriar a gordura, se usar os mass gainers. Eu não preciso dos mass gainers, se estiver parado, se não treinar. Portanto, pelo contrário, não é necessário isso. Mas, como estou a treinar, vejo-me na obrigação de usar. Tanto que eu fiquei um mês sem usar mass gainers. Um mês sem usar mass gainers, eu vi o meu corpo catabolizar, isto foi há cerca de, algum tempo atrás, onde eu postei uma fotografia, e postei um vídeo que falei sobre isso, a minha diferença em dois meses, dois meses e pouco, e vi diferença, sim, mas eu não estou para ficar super magro, e super seco, e super definido, de uma forma que não me sinto bem em geral, psicológico, físico, etc., ok? Eu quero ficar com saúde, e para ficar com saúde, eu tenho que ter saúde. E essa saúde vem através do quê? Dos alimentos, do descanso, do treino e da suplementação. Portanto, da minha parte, é assim que eu funciono. Não vale a pena, não vale a pena vocês também pensarem, se eu vou por aquilo que me dizem, por aquilo que o outro diz, vocês têm que saber ouvir o vosso corpo. Obviamente, quando chegam a um certo ponto, se precisarem de ajuda, procurem aqueles que são profissionais, para vos ajudar. Eu, por exemplo, vou fazer o teste agora, segunda-feira, do nível de... quantidade de gordura que eu ainda tenho retida no meu corpo, e a quantidade de músculo que eu tenho atualmente. Eu saber o que é que eu tenho que trabalhar, e a partir daí, também jogar com as situações. Mas, nada melhor do que nós próprios sentimos, aquilo que resulta para nós, e aquilo que não resulta. É como eu digo, esta semana foi má, mas eu estou a ver que, ao repor as quilocalorias, porque sim, para cresceres, precisas de quilocalorias, esse é o segredo, é a proteína, e as quilocalorias, porque sem quilocalorias, tu não vais ter corpo grande, não vais crescer, não vais desenvolver, e precisas disso. Ok? Se estás com outros recursos, que eu não recomendo nada, porque eu desisto, e não quero mesmo pensar nisso sequer, já disse e falei, se tiver que fazer, e etc, e tal, mas não, eu acredito plenamente, na nutrição, na suplementação, e nos ganhos, através dessa orientação, para poder manter-me saudável, por dentro, e por fora. Portanto, nada mais acrescentar, só se vocês fizerem as coisas bem feitas, como eu digo, resulta, não vão sempre, também, às vezes, por teorias, dos outros, o que os outros falam, o que os outros aparentem, o que os outros dizem, não, sigam os vossos conselhos, agora, pedir um conselho, pedir uma ajuda, uma orientação a alguém, claro, obviamente que sim, só que isso, lá está, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e cada corpo é um corpo, primeiro tens que saber conhecer o teu corpo, depois disso, aí sim, se a sua vez o que estás a fazer, as coisas resultam, e como eu disse, nunca desistir, eu tive lá, semana passada, dois treinos, fiz um treino em casa, e esses três treinos, foram uma treta, para mim, uma treta, porque eu falhei muitas refeições, bati os macros na mesma, mas falhei muitas refeições, e o meu corpo já estava a pedir energias, estava a pedir reposição de quilo ou calorias, para poder crescer, se isso não for adicionado ao meu corpo, o meu corpo vai catabolizar, vai-me comer músculo, por mais suplementos que eu tome, anticatabólicos, por mais que eu deixe, que deixe, só a dieta equilibrada, não dá, não dá, então, eu tenho que voltar a um velho método, e é isso que eu estou a fazer, outra coisa, adicionei BCAAs de manhã, numa batida, além de que isto já tem BCAAs essenciais incorporados, mas adicionei BCAAs 5 gramas, como eu costumava fazer, mais 5 gramas de glutamina, à noite também adiciono 5 gramas, mais 5 gramas de glutamina, mesmo que se eu não tomar um batido, meto num copo de água e bebo, tudo junto, sabe mal, sim, por causa da leucina, é amarga, mas não interessa, bimba, para quê? Para os objetivos continuarem a crescer, os músculos, e durante o treino, tomo 10 gramas de glutamina, e 10 gramas de BCAAs, se formos a totalizar, eu estou a fazer 20 gramas totais diárias de BCAAs, mais 20 gramas totais de glutamina, e note que resulta, se eu tiver que aumentar mais um pouco, passo para as 30 de cada um, diárias, porquê? Porque vai-me ajudar, ou seja, ponho mais 5 gramas de cada suplemento de manhã e à noite, e já vou acrescentar as 30, aliás, já acrescento mais 10, já faço as 30, e acho que isso vai resultar ainda melhor comigo, porque eu, como disse, meu corpo é 880, 880 eu não tenho meio termo, quanto à barriga, se vocês querem um corpo mais definido, mais seco, queimar gordura, façam abdominais, façam cardio 3 vezes por semana no mínimo, que é o meu caso, pouco tempo, que é para não exagerarem, para não catabolizar o músculo, e não cansarem demasiado o vosso corpo, porque isso vai ajudar a manter a gordura no local certo, e vocês vão ver resultados realmente a nível da cintura. Outra coisa, relativamente a poses, para fisiculturista, todos os dias, um fisiculturista que seja profissional, tem que as executar, porquê? Porque isso não só vai fortalecer o volume muscular, a musculatura, como também o corpo vai ficar mais saudável, e vai ganhando volume muscular, na musculatura. Para já, é só, subscreve o canal, faz o like, e ativa o sino, para receber todas as notificações, fica atento aos conteúdos, vai vir aí coisas boas, e a minha energia está a subir novamente, os meus objetivos vão chegar lá, e eu vou concretizá-los. Um abraço do Pirata, e fiquem bem. Olá malta, pois é, mais uma semana a iniciar, hoje é dia 13 de 11 de 2017, segunda-feira, eu estou para aqui a editar vídeos, epá, tive para aqui um problema, vocês nem vos passam pela ideia, tive que usar este programa que está aqui, o Undershare Data Recovery, então não é que me apagou, todos os ícones, todos os logos, todas as fotografias, montagens que eu fiz, para a minha página do YouTube, juntamente também com as músicas, que eu costumava usar no vídeo, é verdade, eu tenho estado aqui a ver, algumas músicas não dão, este aqui não é tudo, eu tinha 3 pastas cheias de músicas, agora vou ter que recolher tudo novamente, através dos sites, neste caso nas músicas, não é? agora, relativamente à pasta, com os conteúdos, eu consegui, não, isto são os vídeos por editar ainda, alguns já vão ver, aliás, já viram, já viram, porque o vídeo que eu estou a editar, é o vídeo que eu vou colocar, antes de verem-me a falar aqui, portanto, eu, acabei por, perder, todo o conteúdo, mas quando eu digo todo, é mesmo todo, através do metrógeno, que eu depois identifiquei, e consegui limpar da minha pen, o que vale é que existe, programas que recuperam os fecheiros, não é? e então consegui recuperar tudo isto novamente, graças a Deus, as minhas capas, mesmo assim, as capas dos vídeos, eu consegui buscar na internet, agora, ficam lá registados, agora, conteúdos, familiares, e vídeos, intros, os vídeos dos intros, também consegui buscar, porque estão no site, onde eu os criei, não é? Agora, o resto é complicado, os logotipos, etc, que eu montei, não é? Isto teria que fazer tudo de novo, não quer dizer que eu não saiba o que estou a fazer, porque sei, mas, apá, deu uma carga de trabalho, mas pronto, vamos à frente, isto hoje, eu vou pôr um sonzinho só, por trás, para dar aquele ânimo, e tal, e coisa, e coisa, e coisa, e eu vou falar com vocês, isto porque eu estou de saída daqui por cá, para o treino, não é? Por cá, eu vou fazer um treino, e, esse treino, só para ver se estou a ser me informado, um treino, exatamente, portanto, esse treino vai ser um bocado condicionado, até porque, eu estou, mantendo um treino daqui, até aqui, este aqui, dá um bocado, não é tanto, daqui, até aqui, porquê? Porque eu estive a fazer esforço, semana passada, mal nutreído, e isso acabou por, desgastar um bocadinho, o físico, nesse sentido, agora, o que eu vou treinar hoje, porque é criar volume, certo, tem que usar carga, criar volume, para ganhar massa muscular grande, oh amigos, desculpem lá, mas é que isto, ter um telemóvel para filmar, quando ligam para vocês, quando ligam para o telemóvel, o vídeo para de gravar, que é uma estupidez, mas pronto, então, vamos lá continuar, eu ia na parte em que vou fazer carga, aliás, que a carga faz, faz uma grande diferença, para criar volume muscular, obviamente que sim, só que como eu estou assim, prejudicado, não é, eu não queria estar a massacrar muito o corpo, então vou fazer literalmente, um treino de carga progressiva, de mais baixo para o maior, mas, não vou atingir aquelas cargas grandes, que eu costumo fazer, vão ficar ali uma carga mais baixa, onde eu consiga, pelo menos, fazer 12 repetições, e com o movimento correto, causando, então, a concêntrica e excêntrica, para ganho de massa muscular, até porque, para colocar a intensidade, qualquer, a secar, isso só daqui a um bom ano, quando eu já tiver uma boa massa magra, visto que eu tenho um metabolismo 8 a 80, aquilo que eu tinha feito, anteriormente, relativamente, em dois meses, eu perdi bastante gordura corporal, mas também perdi bastante músculo, e o meu corpo, não estava preparado, para começar já, a fazer, essa secagem, a fazer, esse, esse, ciclo, de, de, baixar a massa muscular, e, porque eu ia catabolizar bastante, e, não ia obter os resultados que eu quero, os resultados que eu quero, é, uma boa massa, magra, suficientemente, grande, não digo, gigante, mas, suficientemente, grande, e, causando, boa impressão, não é, quando secar, então, eu vou ter que batalhar, pelo menos um ano, sem, desistir, da persistência, da consistência, desse mesmo objetivo, mantendo, a dieta, durante esse tempo, geralmente, seis meses, dá, mas, eu vou para um ano, porque eu não amo, porque eu quero ver a coisa a correr bem, ao longo do tempo, vamos, vou ajustando, não é, porque a dieta tem que se ajustar, considerando aquilo que se vai fazer, e eu, é isso mesmo, que eu fiz agora, neste fim de semana, repiso alguns macros, carboidratos, e, não posso abusar mais, desço mesmo, carboidratos, e desço, até as gastar, são, quilocalorias, para estar lá no meu corpo, em forma de gordura extra, se não tiver cuidado com isso, e isso a gente não quer, a gente tem que ter massa magra, volume muscular, para depois, sentir-se bem, perdão, e, estar, em boa forma, para treinar, então, com boas cargas, e, fazer também, de vez em quando, uns treinos de, intensidade, e, mais repetições, mais ou menos, carboidratos, vou ficar por aqui, vou para o treino, apesar do treino, ser, condicionado, eu vou lá na mesma, porque é assim que eu penso, é assim que eu, eu batalho, porque é nestes dias, que as vezes, as coisas correm bem, apesar da semana passada, não ter me corrido nada bem, mas, se vocês já viram, no vídeo interior, se não viram, vai lá, corre aí, tens aí no final do vídeo, a descrição desse mesmo vídeo, clica lá, e vais ver realmente, aquilo que aconteceu, mais coisas, apá, subscreve, clica aí no canal, faz o like, e, ativa o sino, para receber as notificações, e, a gente vai se vendo, vai falando por aí, está bem piratas, eu estou, cheio de preguiça, muito sinceramente, mas tenho que ir treinar, e agora, está na hora, de tomar o meu pré-treino, e desta vez, não vou abusar muito, vou só usar uma scoop, e, vou, usar a mesma, a betalanina, e a arginina, mas, vou baixar o nível de, substância pré-treino, e vou colocar só, a cafeína anidra, no intra-treino, para aqui, para poder, a meio do treino, dar aquela energiazinha extra, para dar aquelas bombadas finais no treino, amigos, tchau aí, e, a gente vai se ver, ah, novamente, certamente, em próximos vídeos, tenho aqui, um pouco rapido, já, já consigo agarrar, e vou assim, para o treino, tchau, é isso mesmo, amigos, e, e vocês, portanto, façam crescer aí o canal, que é só com vocês, que, a coisa vai, eu tenho visto os subscritores a crescer, tenho feito para que as coisas aconteçam, e, só preciso de mais views, portanto, vejam os vídeos, façam like, partilhem, tá, e ative o sin, não se esqueçam, este é o novo Goku, português Goku, Goku, jogos da Mega Drive, etc, como Mortal Kombat, gosto também do Super Mario, mas, nada assim, muito, muito exorbitante, até porque nunca tive uma Nintendo 64, sempre tive, sempre gostei de ter, nunca tive, gosto de Playstation, gosto de jogos de carros, de motos, de combate, Street Fighter, adoro, Mortal Kombat também, Kings of Fighting, é por aí pá, muita coisa, bom, amigos, vou alongar mais, tchau aí, tchau, 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 estamos aqui com o colega, trabalhar bíceps e tríceps, eu é só mais bíceps, aliás, é mais tríceps, os bíceps já vou trabalhar ali, de bocadinho, vou fazer um bocadinho de levantamento de terra, para a minha surpresa, já consigo levantar 110 kg de levantamento de terra, e não estava à espera disso, para mim é uma surpresa, portanto, aqui no ar começa, é para o Facebook? é, não é, é para o YouTube, é para o YouTube? é, para o meu canal, para o teu canal de YouTube, exatamente, para o teu canal de YouTube, exatamente, posso? o que é que chamas? António, António, idade? 48, 48, e o que é que te motiva? Chirazo, olha bem, estamos juntos, é isso mesmo, jovem, como é que te chamas? Fica para depois, fica para depois, é assim, o pessoal é mais tímido, depois eu gosto de estar a pensar no treino, portanto, fica para depois, mas eu vou sondando, e vou começando a fazer as descenas, e quem quiser entrar, entra, porque pá, vou pedir permissão, e vamos crescer juntos, assim já está-lhe a dar, olha, o pessoal todo aqui a banhar, esta família toda gigante, todos a treinar, e assim mesmo é que vai, não se esqueçam, académica, vou editar o vídeo hoje, e amanhã já deve lá estar, e como é que consegue, quando é que é o teu YouTube? Pirate Spot, é? Pirate Spot, Pirate Spot, eu já te mostro, eu já te mostro, fazem um like, fazem um like, e assim, estamos juntos, e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 Vou chegar aos 200 com o movimento perfeito, daqui a um ano, mas também mais, devagar se vai a longe. Mais 5kg de cada lado vou tentar 120kg, só barro até 20kg. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O limite é o limite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.